E ocorreu na última semana as primeiras bancas do mestrado em processos e manifestações culturais aqui na Universidade Fevale. O mestrado tem como diferencial o desenvolvimento interdisciplinar entre os alunos, qualificando estes profissionais para práticas inovadoras no local de atuação. Poliana foi a primeira mestranda a defender sua tese, que é focada em personagens de teledramaturgia e a relação que eles têm com o contexto sócio-histórico vividos na época da veiculação. Eu escolhi como foco de análise o personagem Tassamutema, que foi protagonista do Salvador da Pátria, que foi produzida e exibida em 1989, e que tem, a partir da metodologia aplicada, eu consegui constatar essa questão da relação entre a trajetória da personagem da novela e a questão política que estava muito latente e muito forte naquele ano, que foi o ano da primeira eleição direta pós-ditadura. Para a coordenadora do mestrado, este é o momento em que os alunos podem trazer aos avaliadores todas as pesquisas feitas ao longo do curso e mostrar seu potencial como profissionais. A banca, na verdade, é a última etapa, na verdade, é a última aula desses alunos, quando professores, tanto aqui da Fevale quanto externos, ainda podem colaborar na carreira desse nosso aluno, que vai estar preparado para o mercado, para o mercado acadêmico. Esperamos que todos eles sejam ótimos docentes. E a adrenalina de quem está à frente da apresentação é quase impossível de esconder, mas a dedicação traz positividade. Eu espero que dê tudo certo, porque essa questão, tipo, são dois anos desenvolvendo esse trabalho, realizando essa pesquisa e a questão de apresentar ela hoje, valendo nota e valendo o título de mestre, para mim é um momento muito importante.